Tu na partida, pop, tu na partida Se ligar no papo reto, escuta bem novinha Se amarro nas mulheres e se amarra em orginha Tá ligado no meu papo reto, bem novinha cheia de manha Agora eu quero ver rebolar lá na Alemanha Eu sou MC Iguinho, e aqui ninguém me viu Cantando diretamente daqui do Brasil Tá ligado no meu papo reto, novinha tá tranquilão Rebola de um jeito, de um jeito até o chão O chão Não, 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 não Mas sei neurose aí novinha, escuta o que eu te falo Agora eu quero ver dançar, dançar com o rabo Agora eu quero ver dançar, dançar com o rabo E dança, 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 dança com o rabo E 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 ei e 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 Dança com o be- Reprepresentando o braço Agora eu quero ver você descer até o chão Agora eu quero ver você descer até, até, até Agora eu quero ver você descer até o chão Valeu, valeu, vou saber ninguém me viu Reprepresentando o braço Reprepresentando 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 Reprepresentando